Se fosse pra falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, Eita, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 31 de março, chegou o final do mês, amor. Abrir, chegou. Pai de Senhor, minha irmãzinha. Pai de Senhor, meu irmão. Pai de Senhor, pastor. Pai de Senhor, meu amor. Pai de Senhor, meu amor. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia. Hoje é o dia, né? Páscoa. É, domingo de Páscoa. É, mas nós temos a certeza do nosso Deus que Ele vive. Reina hoje e sempre e vai reinar eternamente. É, sim. Bom dia, um domingo abençoado para cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito bem. Amados queridos, hoje na Igreja Pão da Vida, tem dois cultos de Santa Ceia. Nesse domingo de Páscoa, nós antecipamos para esse domingo, dia 31, porque senão seria só no próximo domingo. E como é domingo de Páscoa, vamos fazer a Santa Ceia no domingo de Páscoa. Então, hoje, na Igreja Pão da Vida, Santa Ceia. O primeiro culto de Santa Ceia começa às quatro da tarde e termina às seis. E o segundo começa às sete e termina às nove. E você é convidado a cear conosco. Prepara aí na sua casa. Você que não pode vir para a igreja, prepare na sua casa o suco de uva, o vinho, o pão e venha cear conosco. Lembre-se, em João, capítulo 6, Jesus Cristo disse, Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo e eu não ressuscitarei no último dia. Para você ver como é importante. E lembre-se de Romanos 8, 38 e 39, quando a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus. Aleluia. Você que é crente, não arranje desculpas, nem acredita em doutrinas humanas para deixar de participar da Santa Ceia, o sacramento mais importante na vida do crente. Cordeiro Santo. O sacramento é o Cordeiro Santo de Deus que nos é oferecido. A Santa Ceia, ela representa o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E a Santa Ceia, ela foi instituída pelo Jesus para lembrarmos do seu sacrifício e reafirmarmos a nossa fé nele. Quando nós tomamos a Santa Ceia, declaramos ao mundo que Jesus morreu por nós e por todos que nele creem. Na Santa Ceia são compartilhados dois elementos simbólicos e escolhidos por Jesus. O pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, que sofreu toda a tortura, toda a dor por causa dos nossos pecados e por amor de nós. Por amor de nós, Jesus suportou a humilhação, a maldade na carne, para que os nossos corpos fossem aliviados da condenação eterna. E o vinho? O vinho, ele representa o sangue de Jesus e a nova aliança de Deus conosco. Aleluia. Ao ter o seu sangue vertido no sacrifício do Calvário, Jesus pagou os nossos pecados através do sangue dele puro. Por isso que Deus ama os crentes que respeitam e reverenciam a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor é um momento em que devemos trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e o preço pago por ele, para que todos nós tivéssemos a salvação. Vamos ver aqui Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faço isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui você vê, amor, quando Jesus disse, faz isso em memória de mim. O que é em memória? Em lembrança. Memória, lembrança. Façam isto para vocês não se esquecerem que morri por vocês. Isso é muito importante. Veja 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós devemos fazer isso até que Ele venha buscar a sua igreja. Olha como isso é importante. Veja o que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Você vê que Jesus está dizendo, amor, que Ele está oferecendo o corpo dEle pela vida do mundo. O sangue dEle pela vida do mundo. Olha aqui. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 53 a 57. Jesus lhe disse, eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Está vendo? Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei do último dia, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Você vê Deus falando aqui, Jesus falando que quem se alimenta dEle viverá por Ele. Que sem se alimentar dEle estáis mortos. É claro que Ele está falando morte espiritual. Aleluia. Isso é muito forte, irmãos. A Santa Ceia é algo que o crente não pode deixar de participar. Veja Hebreus capítulo 9, versículos 15, 16 e 17. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Aleluia. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso que Ele teve que passar pela morte, para que o testamento dEle fosse aprovado. Aleluia. A Santa Ceia é algo tão maravilhoso que nós não podemos esquecer. É verdade. Jesus Cristo, Ele ama aos crentes que amam o Seu sacrifício. E o sacrifício de Jesus Cristo não foi algo que trouxe desgosto ao coração do Pai. Não, não foi não. Deus, Ele sentiu prazer em sacrificar Seu Filho Jesus. Como está em Isaías 53, 10 e 11. Ele teve prazer em sacrificar Jesus. A Deus agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. Isaías 53, 10 e Isaías 53, 11. Diz que Jesus ficará satisfeito em ver que nós nos rendemos a Ele por causa desse sacrifício. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Nós queremos fazer uma oração agora, irmãos. E essa oração é uma oração pra glorificarmos o nome de Deus e agradecermos a Ele. Lembrando mais uma vez, hoje tem dois cultos de Santa Ceia. Você pode ceiar aí na sua casa. Aleluia. Do seu trabalho, onde você estiver. Pega um pouquinho de vinho, um pouquinho de suco de uva, se não tiver vinho. Um pedacinho de pão e participe conosco da Santa Ceia. Uma começa às 16 horas, 4 da tarde, termina às 18, 6 da tarde. A outra começa às 19, às 7 da noite, termina às 21 horas. Dois cultos de Santa Ceia pra você participar da Santa Ceia. Aleluia. Participe. Lembre-se que Jesus disse, aquele que não comê do meu corpo, não tem parte comigo. E eu não ressuscitarei no último dia. Ele está dizendo, não vou levar pro céu. Cuidado, isso é muito importante. Tá bom? Então não esqueça disso. Então a nossa oração agora é uma oração pra pedir a Deus que direcione este domingo de Páscoa. Sim. Vamos orando, dizendo, Pai, nós queremos começar agradecendo pelo sacrifício de Jesus Cristo. A Deus nós sabemos o quanto doeu. O quanto foi sofrido, Deus. O quanto o teu Filho amado padeceu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Mas Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo. Que todos sejam tocados pelo poder que há, Senhor, no teu sacrifício, no teu recado de amor. Que todos possam compreender, meu Deus, o quanto foi importante a morte de Jesus Cristo para nos salvar. Aleluia. Para nos tirar, Deus, de tanto sofrimento. Adeus, os açoites. Sim, meu Deus. Os soldados romanos cortando o corpo de Jesus Cristo com aquele chicote cruel. E ele, por amor, suportando tudo aquilo. Sim, meu Deus. E gemia, mas a palavra diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi Deus. Sim. Humilhado ao extremo na presença de todos, por amor de cada um de nós. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Seu corpo dilacerado pelo azorrague, o chicote romano. Sim, meu Deus. Cada açoite que Jesus levava, ele dizia, por amor a ti. É por amor a você. Sim. É por isso que eu estou passando por isso. Aleluia. Por amor a você. Cada vez que Jesus Cristo era cortado pelo chicote romano. Sim, meu Deus. Ele estava dizendo, é por amor. Aleluia. Somente por amor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que não merecemos. Deus, o teu filho sair do seu trono de glória e passar por uma humilhação tão grande, Deus. Senhor, meu Deus. A imagem que nos vem à mente é do rei dos reis, o Senhor dos senhores. Senhor, ali da via dolorosa em Jerusalém, a cidade santa. transportando, Deus, aquela cruz pesada, que simboliza, Senhor, os pecados de todos nós. Sim, meu Deus. Ah, Pai querido, Deus amado. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos por todo esse sacrifício que o teu filho amado Jesus passou. Sim, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que somos ingratos, pelas vezes que não compreendemos tão grande e maravilhoso amor. Nos perdoa, Deus. E abre os nossos olhos espirituais. Abra, Deus, a nossa mente para compreender, meu Pai, a importância do sacrifício de Jesus Cristo para todos nós. Sim, Senhor. Que aqueles momentos que foram tão dolorosos, todos eles foram por amor. Todos eles foram, Deus, porque Jesus estava mostrando ali o teu amor por cada um de nós. É o Senhor. Os pregos que perfuravam suas mãos, seus pés. Ai, Pai. Deus, 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 nos perdoe. Sim. Nos perdoe, Deus, porque às vezes não compreendemos o quão grande é este amor. Mas nós sabemos, Pai, que o teu filho fez por amor. Aleluia. E nós agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Agradecemos, Pai, pelo sacrifício do teu filho amado, pelas dores passadas na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos ter um coração grato a ti, Senhor. Nos ensina a termos esse amor de gratidão em nossos corações. Tem misericórdia de nós e nos dá um coração capaz de compreender, Deus, o quanto o Senhor foi importante. O sacrifício do teu Cordeiro. Que todos possam participar da Santa Ceia, sabendo, Deus, que foi por cada um de nós esse sacrifício. Obrigado, Deus. Abençoa a todos que estão conosco. Abençoa a todos que nos ajudam a realizar esse trabalho. Daqui a pouco, Pai, nós vamos estar ali na casa do Pai. Preparando o almoço dos moradores de rua. E tudo isso será, Senhor, em teu nome. Para a glória do teu nome. Então, peço ao Senhor que abençoe a todos que estão conosco. Aquelas mulheres, aqueles irmãos que estão ali na cozinha trabalhando. Nossos dizimistas, nossos ofertantes. Que nos dão os recursos com seu amor, dizmos e ofertas para que esta obra possa ser realizada. Deus, recompensa a todos. Recompensa os que fazem votos e propósitos com a casa do Pai. Recompensa, meu Pai, poderosamente todos que têm Deus. Feita esta obra junto conosco, os que têm votos e propósitos, que amam, que oram. Abençoa a todos, Pai. No nome santo, no nome poderoso, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Muito obrigado, Paisinho. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pelo sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado, Paisinho. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Cheio do amor de Deus. O amor de Deus por vocês. Quero mais uma vez reiterar. Hoje tem dois cultos de Santa Ceia. Na verdade, está todo domingo tendo culto, os dois, né? É, todo domingo tem dois cultos, agora hoje é de Santa Ceia. Às quatro da tarde, até às seis. De seis, às sete, até às nove horas. Aleluia. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, faça parte desta obra. Beijo. Beijo no coração. Muito obrigado. Fica na paz, Deus abençoe. Até logo mais, na casa do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica na paz. Amar, amar, amar.